Mais um vídeo! Que demais! Bom, pessoal, escuta só essa. A Cleo Pires, a Zélia Dunca, a Camila Pitanga, elas vão fazer, tipo, um espetáculo, no teatro mesmo, pra poder ler as cartas escritas por Lula quando ele tava na cadeia. E, de certa forma, eu até entendo a situação, porque se elas não lerem, como que ele vai saber o que tá escrito? É um ato humanitário, né? Então aproveita e lê o processo dele pra ele também. É bom a gente dar dicas, né? Agora sim, vamos para o vídeo com essa carinha aqui, ó, de príncipe inglês. Olha o demônio! Agora você vai ver o tutorial Como Passar Vergonha em um programa em menos de um minuto. Não tem o Marcos Uchoa, aquele jornalista da Globo, que parece que anda com capacete de API 24 horas na cabeça? Então, ele tentou dar uma lacrada no Flow, tentando falar que o comunismo é uma maravilha. É aquela velha história, né? A pessoa fica tentando distorcer a realidade pra ver se algumas pessoas compram a ideia. Só que o que ele não esperava é que tinha um professor sensato de geopolítica no programa e o cara, ele acabou, ele detonou com esse cabeça de rolão de desodorante. E a gente vai ver isso aqui agora nesse vídeo. Então, pessoal, já chama a família aí, aperta no sofá, que esse vídeo está sensacional. Ah, pessoal, e pra você que tá querendo fazer uma grana extra, podendo tirar de 3 a 6 mil reais por mês, isso trabalhando de casa, só usando o seu celular. Fica até o final desse vídeo aqui, que eu vou te explicar o que eu tenho aplicado da minha casa, que você pode aplicar facilmente da sua casa, que tem feito eu tirar mais de 7 mil reais por semana. E isso conciliando o meu trabalho aqui com o YouTube, tá, pessoal? Eu acordo mais cedo, trabalho mais 3 horas nesse método de trabalho, e aí eu venho aqui pro estúdio gravar. Ou seja, você pode conciliar com o seu trabalho também. Então, fica até o final, que inclusive, você vai ganhar um mini curso gratuito pra você dar o primeiro passo e começar a trabalhar nesse novo método de trabalho. Então, segura aí até o final, que o vídeo tá bom hoje. Cuba começou bem? Começou bem. Hoje, pelo amor de Deus, já foi a Cuba. Não! Começou bem Cuba. Começou bem. de libertar Cuba do horror que era a máfia americana, do que era o poder americano, do que era a pobreza lá, a prostituição, os cassinos. Agora tá maravilhoso. Foi super positivo. É incrível. Mas não houve libertação. Ao contrário. Uma potencialização de todos esses problemas. Corte rápido. Faca. Tramontina. Não, não. Eu acho que não. Pelo contrário. Que Cuba não? Não. Que Cuba... Não é possível. Não é possível. o que o comunismo entregou historicamente, né? Nada. Só a morte. O leste europeu, depois da segunda guerra mundial, etc e tal. A lenda das mortes. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Corte rápido. Faca. É tramontina. Sim, sim. Vamos ver agora. Para a grande maioria da população, entregou comida? Entregou. Entregou comida. Da onde ele tirou isso? Entregou educação? Entregou educação. Entregou saúde? Entregou saúde. Entregou trabalho. Entregou trabalho. Sabia não? Poxa. O cara tá surtado. no planeta. Para a maioria da população, a maioria da população, onde é que eu assino? Eu quero. Peraí, eu quero fazer isso. O que foi paralelo a isso? Ai, meu Deus. Uma repressão brutal. Mortes pra caramba. Sim. Mas, mas, o que? Eu tô falando o seguinte, como uma pessoa que acha o comunismo o fim da picada. Ah, é. É verdade. A gente acredita, a gente acredita. das mortes da pobreza. Que viagem é essa, velho? Cara, esse cara é louco, velho. Não é possível. O que significa não ter saúde? O que significa não ter comida? Ah, fala pra gente. O que significa não ter emprego? É morrer. É morrer cedo. É morrer de mortalidade infantil. Ah. Tudo isso, o comunismo resolveu. Que? Que? Então, quando a gente fala morte com morte, tudo bem. Ah. É claro que você matar alguém com um dano, um tiro na cabeça, não é a mesma coisa que você deixar uma criança morrer de mortalidade, de diarreia. O comunismo faz os dois. Faz os dois. Mas, gente, não é muito diferente, não. Não é possível. Não é possível. Que, assim, que eu tenho que trazer um... Tá até bebendo. Dá uma relaxada. Porque os regimes comunistas, tá bom, eles mataram, foram uma ditadura, mas eles entregaram comida. Pô, de fome na China. Ao contrário, é destruição da comida. É destruição da agricultura com um projeto totalitário que vira e fala assim... Ah, não. Nós vamos coletivizar essa produção de fazendas aqui. Eu acho que... E óbvio que isso não é o que... Eles não entregaram isso. Ou se eles entregaram por um período muito curto e não é sustentável no longo prazo. Não é óbvio, pô. Mas o ponto é, como é que a gente traz prosperidade e riqueza básica, sustentável, duradoura. E aí não existe nenhum recheio comunista que entregou isso. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Dá um alerta, o mundo. Na Europa. E basicamente nos países escandinavos. Países que cobram muito imposto. Zero comunistas. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Zero comunistas. Algo de capitalista. Mas vistos como de esquerda. Social democracia. Eu acho a social democracia o modelo mais razoável. É que burro. Dá zero pra ele. Isso que você está falando não é historicamente... Não, não é real. Se você está... Vistos momentos momentos de brutalidade na Ucrânia, né? Existe uma coisa chamada Holomodor. Isso. Holomodor, que foi um grande fome que quando o Stalin mandou metas absurdas para a agricultura, coletivizar, e deu super errado. Por quê? Sempre deu errado? A China, o mal... Sim, mas foram momentos. Caramba, meu Deus do céu. Morreram milhões de pessoas e destruíram a economia para comprar. Aliás, o sucesso chinês só vem do quê? Da abertura econômica. Corte rápido. Faca. Cara, esse cara tem erro doente, velho. Claro, não está... A China tirou milhões da pobreza quando ela começou a caminhar em direção a uma coisa não populista. Corte rápido. Faca. Só está tomando porrada. A China não dá da guerra cultural, não. A China, como uma União Soviética, você ia lá, as pessoas comiam e tinham trabalho. Sabia não? Para, velho. Era aquela era do Bantino. Ao longo dos 70 anos, quase 80, do comunismo. Na América do Vieta, você, a maioria dos tempos, na questão da Segunda Guerra e tal, as pessoas sobreviveram. Sabia não? Cara, é incrível. De jeito nenhum e não defendendo o comunismo. Não está não. Não está não. Estou falando só o seguinte, eu estou falando só o seguinte, eu vi, porque eu fui várias vezes à Rússia nos anos 90. Estou sabendo, vai. Nos anos 90, que foi o pós-comunismo, foi a destruição da vida das pessoas. Foi uma questão de máfia. As pessoas compraram fábricas por 15 mil dólares. Então, Marcos, mas isso foi construído, isso é um produto de décadas de um regime totalitário. não, 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 não. O cara é doente. O cara é doente. Nesses 10 anos, você não tem as instituições, você não tem nada. É tipo, é terra de ninguém, altamente corrupto. Por que altamente corrupto? Porque era todo conceitado na mão de um partido de uma estrutura totalitária. Você retirou aquela estrutura totalitária, as pessoas estão, salve-se quem puder. Então, o ponto não é que ah, é porque ela virou uma decadência, porque ela virou capitalista, porque ela acabou o comunismo, ou ela virou uma decadência? Não, não, não. Eu tô voltando ao tipo de cobertura que eu acho importante, que é da pessoa normal. Um russo normal. Então, não estamos falando dele, né? Pessoa normal. Onde você vai para o interior, você vê uma coisa que você não acredita no nível de pobreza que é, assim, de mínimo, de mínimo. Essa pessoa, nesse dano de 90, que ele tá com esse nível de pobreza, nos anos 90, essa pessoa... Ele não fala a causa. Ele não fala a causa. Ele tinha educação de graça, saúde de graça e trabalho. Não existe nada de graça. Não existe nada de graça. Então, eu tô falando o seguinte, Roque, nesse momento... Alguém tá pagando. Essa pessoa viu o seu mundo desabar de uma maneira que ela não via antes. Então, eu tô falando o seguinte, vamos esquecer os rótulos. Não, tudo bem. Eu tô falando o seguinte, para uma família normal, naquele momento, para a Rússia, foi um desastre. Marcos, por que desabou? É, ele não fala a causa. Porra! Por que a União Soviética desabou? Porque o modelo não existia. Ele não era real. Ele não era sustentável. É difícil entender o porra. É difícil. Não tem comparação. Se você falar pra mim, a Noruega é o modelo a ser seguido, ok. Esse modelo é absolutamente capitalista. Absolutamente. Porque tem impostos altos e serviços sociais... Mas é um capitalismo bem diferente de outros, né? Você é burro, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não vejo diferença. É capitalismo. É uma economia aberta. As empresas escandinavas são as mais competitivas do mundo em várias áreas. você paga impostos... Nokia, Ikea, Ikea... Eu vou voltar pro Brasil. Eu vou voltar pro Brasil. A gente paga impostos altos pra caralho. E toma ali porrada. Tudo bem. A escola pública nos anos 70 tinha uma qualidade boa. Durante a ditadura militar, essa qualidade dessa escola foi destruída. Para, velho. Para. A saúde pública no Brasil nos anos 70 ainda era razoável. Foi destruída. Hoje você é classe média no Brasil, você é obrigado a pagar plano de saúde e botar teu filho numa escola particular. Cara, o que que se deu bem nessa parada? Então, a pergunta é por que acontece isso? É. Não, concordo com você. Mas é óbvio que a educação é ruim e que a saúde é ruim no Brasil. A pergunta é. Mas foi uma decisão política porque não era que era ruim. Não era ruim. Ela foi destruída. Vai falar que ficou ruim agora. É. Quantos anos de poder? Por quem? Ela foi destruída pela corrupção. Corte rápido. Porra, óbvio, né? Pela má gestão, pelo mau uso do dinheiro. Não, 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 não. Caralho, o cara tem problema. Se abriu setores inteiros da economia para se ganhar dinheiro. Que viagem é essa, velho? Se abriu para você ter qualidades. Corte rápido. Faca. Mas eu não ia ruim mesmo. Não, 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 não. O problema não era abrir. Escola pública não era ruim, não. Não, não, não. Por que que ela ficou ruim? Hã? Por que que ela ficou ruim? Porque parou de entrar dinheiro. O Brasil tem um dos maiores investimentos. A destruição da nossa educação é um crime feito. O Brasil tem um dos maiores investimentos em porcentagem do PIB para a educação do mundo. O problema é que o dinheiro, ele é jogado fora, ele é desviado, ele não atinge o fim que é a educação de qualidade. Corte rápido. Cara, só tá tomando porrada. Não é só uma questão de dar mais dinheiro. O problema é como o dinheiro, o dinheiro vai ser gerenciado. Corte rápido. Faca. É tramontina. Isso que eu chamo de entubada a seco com areia. Você vê que ele ficou o tempo inteiro negando que ele estava defendendo o comunismo. Aí você vai na internet, vai no Google e digita, né, com o nome dele. Marcos Ushua. Olha só a foto que aparece. Coloque aí na tela, edição, por favor. Ele é o que tá de capacete, o que bebe é o do lado. Agora, uma coisa que eu tenho que concordar com ele, que eu tenho que dar o braço a torcer, é que ele falou que o comunismo, na época da União Soviética, deixou todo mundo igual. E isso é verdade. Deixou todo mundo com fome igual. Agora, pra ele, é muito mais fácil ele defender um país autoritário, um país onde você vai falar alguma coisa, qualquer coisa que seja contrário, você toma um pipoco na cabeça. O cara anda com capacete 24 horas na cabeça. É muito mais fácil alguém defender um país assim. Olha, o socialismo e o comunismo é tipo o seu ex. Se fosse bom, você não tinha saído fora. E se alguém vem perguntar pra você se pode investir, você fala o quê? Dos riscos, dos perigos. E se a pessoa for, assuma o risco. Então, fica a dica aí pra esse rapaz de cabeça imensa. E da próxima vez que for passar vergonha, avisa a gente, que a gente quer rir também. Bom, pessoal, imagina você arranjar um trabalho onde você pode faturar 3, 4, 6 mil reais no final do mês, onde você vai trabalhar da sua casa só usando o seu celular. Pra você arranjar um trabalho desse hoje, você tem que ter, no mínimo, faculdade. E mesmo assim, com muitas dificuldades. Através desse método que eu tô falando aqui, você pode tirar muito mais do que isso, só vai depender de você mesmo. E você não precisa de faculdade em nível técnico, você não precisa de nada disso. E o que eu tô falando aqui, fórmula mágica, pirâmide financeira, investimento de risco, você não vai perder dinheiro. Muito pelo contrário, o objetivo é fazer você ganhar dinheiro. Através desse método, o meu faturamento, no dia 1º desse mês, já é mais do que um salário mínimo. E não é só eu que tô tendo esses resultados, não. Eu vou deixar aqui em cima alguns prints de pessoas que já estão ganhando muito mais, trabalhando de casa, só usando o celular. E você pode usar também o seu computador, notebook. Eu falo celular e notebook porque você pode trabalhar de onde você quiser. É só você ter internet. Então, se você se interessou, quer saber mais, clica aqui no primeiro link na descrição. Clicou? Já ganhou um mini curso gratuito. Esse mini curso gratuito é do meu amigo, mentor, Thiago Gomes. O cara é fera ensinar a ganhar dinheiro pela internet. O cara é fera. São 4 aulinhas, esse mini curso gratuito, onde ele vai te ensinar a transformar o seu celular virar uma máquina de fazer dinheiro você sentado aí no seu sofá. Então, não perde tempo. Clica no primeiro link. Você já vai pro WhatsApp, vai falar diretamente com o Thiago. Qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar que ele vai tirar suas dúvidas. Pode falar o Daniel que pediu pra eu vir aqui tirar as minhas dúvidas. Ele vai te responder. E já salva o número dele no seu celular pra você receber esse mini curso gratuito mais rápido. E pessoal, não perde essa oportunidade que tá batendo aí na sua porta de você mudar de vida e ganhar dinheiro. Bom pessoal, comenta aqui o que você achou dessa situação aí. Assista também o vídeo anterior a esse. É só você clicar aqui. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Sila de barro.